De repente, saber que o meu filho podia estar doente e podia morrer, podia e pode, é difícil de explicar. Estamos a falar de uma doença sem tratamento em Portugal, não é assim, Catarina? Sim, e é uma doença rara, portanto nem sequer há muitas informações sobre o assunto. Neste momento estamos dependentes de um tratamento experimental que só é feito em Israel. O tratamento é eficaz? Dos casos que eu li, sim. Há mais bebés que têm a mesma doença do Jorge e que fizeram o tratamento e que ficaram bem. Portanto, é um tratamento de toma única, de dose única e é a nossa esperança neste momento. Mas é preciso pagar? Sim, e muito dinheiro. Também é um tratamento que não é apoiado pela União Europeia, portanto o Estado português também não compartilha. Estamos a falar de aproximadamente 2 milhões de euros, não é? Como é que se reage a uma coisa destas? Pois, tentamos não desistir, tentamos angariar o dinheiro. Estou tão nervosa a minha Vera? Não. Eu também estaria, se fosse ali. E olha lá, Catarina, que bem que ela fala. Parece que nasceu para aquilo. E como é que tem sido? Tem sido muito difícil, sabe, Julia? Porque é muito dinheiro e, na verdade, todos os cêntimos contam. Infelizmente também temos tido a ajuda de pessoas muito boas, que nos têm ajudado muito. Mas é difícil. Estás a ver, meu amor. A mamãe e a tia a falarem na televisão. É que também não podemos tirar a toalha ao chão, não é? O Jorge depende de nós. Claro. E que ações, por exemplo, que ações é que vocês têm feito para conseguir angariar o dinheiro? Ui, tanta coisa. Não é, Vera? Sim. Nós temos crowdfunding, temos páginas na internet. Criamos caixas para as pessoas poderem doar dinheiro. Vendemos roupa em segunda mão. Temos feito muitos de coisas. Há um amigo nosso que é instrutor de mergulho, que tem feito mergulhos solidários. Sim, desculpe. Fais má. Mergulhos solidários, portanto. E, na verdade, ouvirmos aqui ao programa também é importante para isso, para criarmos... Para dar projeção, não é? Sim, ao nosso caso. Deixem-me cá pensar. Sim, até porque, se eu não me engano, foi esse amigo dos mergulhos, dos mergulhos solidários, que nos escreveu a contar do vosso caso. É o David, não é? É o David, sim. Sim. Eu devo dizer que ele se desmorou na forma como expôs a vossa história, porque tanto que era impossível ficarmos indiferentes, não é? Não podíamos. É, o David é um grande amigo da nossa família e tem sido um grande apoio, principalmente nos últimos tempos. Hum, esse sorrisinho... Já disse tudo. E, nestas alturas, os amigos são tudo. Mas voltemos à doença do bebê, portanto, distrofia de Beldov, certo? Na prática, vai ter uma progressão, porque é uma doença generativa. É isto, não é? Sim, ou seja, é uma doença que afeta o sistema nervoso central e que, depois, a pouco e pouco, vai atrofiando a atividade motora do Jorge. Portanto, ele vai começar por deixar de se conseguir desenvolver, depois deixa de conseguir movimentar-se e, pronto, e com a progressão da doença vai por aí fora. Eu não consigo imaginar a angústia. Portanto, como é que vocês mantêm a esperança, num caso, destes? Ainda por cima, como a mãe, agora estão novinhas. Tentamos manter-nos unidos. Acho que é isso. Bom, olhem para ele ali, todo sorridente. O nosso Jorge. E tem um nome muito bonito. É o nome do nosso pai. É. Ele faleceu há pouco tempo e passámos por muitos juntos, mas é o melhor pai do mundo. Sim, dá para ver que são uma família muito unida. A Vera e a Catarina estão de mãos dadas desde o início da conversa. Não há adivinhanho. Bom, ah, falar em união. Parece que tem aqui a informação que temos uma pessoa muito especial em linha para falar convosco. Não, não é o David. Elsa Mosquito. O nome diz... Elisa. 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 Elisa Mosquito. O nome diz-vos alguma coisa? Sim. Claro que sim. Então, é amigo da nossa família. Tem sido um grande apoio para nós nos últimos tempos. Uma segunda mãe. Muito bem. Por que é que não diz diretamente? Porque temos aqui... Boa tarde, Elisa. Conte-nos lá. Como é que é esta família valente? Boa tarde. Eu só estou a ligar para alertar toda a gente que essas duas não passam de umas criminosas e de umas ladras. Aliás, é a família toda. Essa Catarina, por exemplo, até é presa por tráfico de armas ao tempo. Portanto, cuidado. Muito cuidado ao passarem dinheiro para a mão dessa gente. Aliás, nem me atribilhava nada que a sua história do bebê fosse toda falsa. Seria gente que só viveu a base de esquemas. Pronto. Agora já todos sabem quem são os valentes. Não, não. Isto é tudo mentira. Prometo. Essa nem sequer é Elisa. Não é a voz dela. Conseguem descobrir quem ligo? Alguém consegue descobrir o mundo? Nós nunca na vida íamos mentir ou íamos enganar alguém com um assunto tão sério como este. Nunca na vida. Não, nem estou a colocar essa hipótese, nem a questionar-vos sobre isso, até porque imagino que vocês têm relatórios médicos, têm diagnósticos para comprovar tudo, não é? Temos tudo direitinho, temos os exames todos direitinhos. A única coisa que nos falta é o dinheiro para fazer os tratamentos. Isto não é a voz da Elisa, Júlia. Não era a voz da... Não, não era. Tudo o dinheiro que nós precisamos é para salvar o meu filho, não é para nós. Bom, como eu disse, eu não estou de maneira nenhuma a pôr aqui, a colocar a vossa credibilidade em questão e também é só para escalecer também os espectadores, não é? Até porque esta situação, no mínimo, é insólita. Bom, sim. Receba a informação que temos em linha a verdadeira Elisa. Pronto, eu já tenho medo. Olá, Elisa. Desta vez acertámos. Será? Sim, sim. Ah. Eu só liguei para deixar bem claro que aquela pessoa que ligou para o programa não era eu. Aliás, eu dessa família só tenho coisas boas para dizer. E eles, coitados, têm sofrido tanto por causa desse menino. E essas duas meninas têm aí à sua frente, são umas guerreiras, umas lutadoras. Eu conheço-as muito bem. A Catarina trabalha comigo. A Catarina, por exemplo, desdobra-se a trabalhar em tudo o que é sítio, só para pôr comida na mesa dos irmãos. São uma família muito unida. Por isso é que eu apelo a quem está a ver o programa para ajudar. É a vida de um bebê que está em risco. E a pessoa que ligou em meu nome devia ter vergonha por estar a pôr isso em causa. Vergonha. Obrigada, Elisa. Dá para perceber que é muito próxima da família. Mas nós vamos continuar a nossa conversa aqui em estúdio. Portanto, como é que é ouvir estas palavras? Agora até ficaram com a alma aquecida, não é? Muito. A Elisa tem sido muito importante para nós. Ela é um grande apoio. Mesmo. Bom, estamos agora a passar em rodapé. O Saiton tem toda a informação necessária para o caso de quererem contribuir. Eu relembro que é a vida de um bebê que está em causa. Mas vou dar a palavra à mãe do bebê. O Jorge precisa mesmo da vossa ajuda. Precisa mesmo de fazer este tratamento. E nós estamos perdidas. E dois milhões de euros é muito dinheiro. É uma fortuna. E nós não conseguimos arranjar tanto dinheiro sozinhas. Quem nos dera poder dizer que isto é mentira? Quem nos dera poder dizer que isto não passa tudo de uma mentira? Porque isso significava que o Jorge estava bem e estava saudável. E que não ia morrer. Mas infelizmente isto é verdade. É muito real. E nós podemos mesmo ficar sem o nosso bebê. Por isso, por favor, ajudem-nos. Não liguem. Há pessoa que ligou para aqui. Nós precisamos mesmo de ajuda. Cada cêntimo conta. Ajudem-te a sopar o Jorge.